A importância de você mesmo treinar o seu cavalo, criar um laço de confiança com o seu cavalo, é pra isso. Não adianta você mandar e pagar pra outro. Se o cavalo já é manso, deixa você montar. Quem precisa fechar a conexão, quem precisa ligar os comandos é você. Como que a gente liga os comandos? Cara, é você sendo claro, você sabendo o que você quer pro cavalo. Se eu quero virar pra esquerda pra um cavalo, eu tenho que mostrar. Como que você mostra? Você cata a rédea e bate aqui na rédea no pescoço, você puxa a boca. Legal. Só que você só tá levando o pescoço e o resto pra trás. Você já parou pra pensar o quanto você deixa de aproveitar o potencial máximo do seu cavalo porque você não tem o manual dele? Você não sabe pedir pra ele o comando correto? Você atrapalha o seu cavalo? Você leva mais traumas na cabeça desse cavalo? E a chance de você ter esse cavalo bom, que já foi um dia ou que é, com outra pessoa, não é com você. E o cavalo não tem que ser comigo bom. O cavalo tem que ser bom com você. O cavalo tem que ser o cavalo pra você. Então uma das coisas que as pessoas mais erram realmente pra ter um cavalo manso e obediente é achar que outra pessoa tem que treinar pra você. Não existe mais isso, tá? Por quê? Porque cavalo é um lazer pra nós. Então quando eu levo os comandos corretos pro cavalo, eu vou ter um bom desenvolvimento pro cavalo. E pra eu treinar um cavalo, onde que eu treino, Marquinho? Eu não tenho redondel, eu não tenho pista, Marquinho. Você vai treinar o seu cavalo fazendo passeios. Você vai preparar o seu cavalo, vai montar e vai sair. Como que você prepara o seu cavalo hoje? Muitos são andando. Muitas vezes a gente nem prepara o cavalo. O que que é preparar um cavalo, tá? É você tirar o gás de baia dele, é você acalmar, você raspar corretamente, você pôr a sela nele, pra você poder montar e sair muito tranquilo com o seu cavalo.